Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eduardo Cursino, coordenador pedagógico da Escola Estadual Professor João Gonçalves Barbosa, localizado no centro da cidade de Caçapava. E hoje nós temos um encontro marcado, que é o nosso ATPC da semana 30, 31 de março e dia 1º de abril. Muito importante estarmos focados para não perder as orientações. Já pega o caderno, já vai fazendo as observações nos cadernos de vocês para que a gente, ao final dessa reunião, possa estar colocando as perguntas e as contribuições no percurso pedagógico e também aqui fazendo as interações pelo chat. Vamos lá! Estamos na semana A e a semana A requer de nós um pouco mais de atenção porque são 45 minutos para tratarmos sobre a pauta da escola. E, obviamente, eu tenho que elogiar o trabalho incrível que vocês têm feito, as devolutivas realizadas no Google Classroom com os nossos alunos, os professores que voluntariamente estão trabalhando fora do seu horário, dentro do centro de mídias, batendo papo com os alunos lá no chat do centro de mídias, conversando, tirando dúvida, perguntando como está a vida deles, enfim. Isso é muito importante, isso é uma escola. Então, hoje nós temos aquele convívio social humanizado que existia dentro do João Gonçalves, hoje ele é um convívio humanizado digital. Então, isso é muito importante e sem vocês nós não estaríamos conquistando esse espaço, conquistando essa nova etapa do João Gonçalves, que a cada dia se consolida como uma escola praticamente 100% conectada. Hoje nós temos em torno de 94%, 95% dos alunos conectados e desses 100 alunos, numa proporção de 100%, nós temos 59% a 62% realizando as atividades em tempo real. Quando o professor posta, eles já fazem as devolutivas. Isso é muito importante, porque isso é uma conquista do trabalho e da dedicação que os meus professores têm apresentado ao longo do ano de 2020 e agora consolidando toda essa dedicação no ano de 2021. Vamos lá? Na semana A, são 45 minutos de tema local da escola. Depois, nós temos mais três ATPCs direto na IFAP, que vai das 7h45 até as 10h, no canal Formação dos Professores. É muito importante que vocês não percam, porque essa semana a IFAP no Centro de Mídias estará falando sobre o Conviva, e o Conviva é o que nós já estamos fazendo. Com relação ao ATPC do Núcleo Pedagógico, ele vai das 10h da manhã até as 10h30 e depois nós temos um momento de desdobramento, quando os professores que possuem sete aulas, sete ATPCs, perdão, eles se organizam em si, você faz uma análise dos seus relatórios, é um momento de estudo do professor para que esse professor consiga rever os caminhos, ressignificar as ações que já foram colocadas até aqui e, respondendo lá na contribuição do nosso percurso pedagógico, indicar o que precisa ser corrigido, o que precisa ser refeito, como fazer, se os planos estão muito extensos, se os planos estão muito curtos, estão muito curtos, enfim, poder fazer essa dinâmica toda. Então, é um momento ali para esses professores que possuem mais aulas na escola e também aqueles professores que queiram voluntariamente estar ali sentando, usando seus ATPLs para fazer essa ressignificação que a gente vai chamar aqui de desdobramento. Bom, o calendário escolar, ele sofreu algumas alterações devido aí às duas semanas de recesso, então, entre o dia 15 de março e o dia 28 de março, nós estávamos de recesso. É muito importante lembrar que recesso não é férias, então, nesse período de recesso, a escola continuou funcionando, a equipe gestora continuou funcionando, o coordenador da escola, em alguns momentos, esteve na escola, em outros momentos, em casa, mas todo instante conectado com os meninos, conectado com as famílias, passando as orientações, conversando, lendo o documento, tentando trazer o máximo de transparência possível para essa nossa reunião que acontece nessa semana. Bom, então, nós tivemos aí três semanas de aula remotas, no mês de fevereiro, depois, nós não tivemos o recesso de carnaval e no dia 20 de fevereiro, nós tivemos a reunião de paz. Sucesso, diga-se de passagem, mais de 120 pessoas participando. E a semana de atividades diagnósticas foi até o dia 26 de fevereiro. Em março, nós estamos, então, consolidando com três semanas de aulas remotas, ou seja, as duas primeiras semanas vão do dia 1º do 3 até o dia 15 do 3, e a terceira semana, agora, dia 29 de março até o dia 1º de abril. Enfim, dentro desse percurso, nós estamos aplicando a avaliação diagnóstica de entrada desde o dia 5 de março. Então, é muito importante que o professor tenha esse discernimento e nos dê esse apoio de consolidar a participação dos alunos com pontos de participação nessa avaliação diagnóstica de entrada. E, língua portuguesa e matemática, é muito importante entender que essa avaliação diagnóstica de entrada, ela precisa ter um peso de 50% na nota. Por quê? O aluno realiza todas as atividades na escola, mas ele precisa também apresentar que o que ele realizou consolida o conhecimento. Então, toda atividade da escola valendo 5, por exemplo. E a participação e realização e resultado da avaliação diagnóstica de entrada 5, somando, então, temos ali uma nota 10. Por quê? Dessa forma, existe um equilíbrio entre o que o professor passa, o que o aluno entende e, depois, como o aluno é avaliado. Então, nesse sentido, nós sempre mantemos um equilíbrio, onde as avaliações externas emitem uma realidade do trabalho do professor e uma realidade no aprendizado do aluno, onde o aluno vai realizar essa prova com responsabilidade, porque ele sabe que é uma prova que todos os professores dos componentes curriculares da escola consideram como pontos de participação. E língua portuguesa e matemática tem pontos, tem uma métrica de 50% na sua média final. Então, trabalhando dessa forma, ao longo de todos esses anos que nós estamos realizando avaliação diagnóstica, avaliação de aprendizagem de processo e avaliação diagnóstica, nós temos cada dia mais evoluído com os resultados da nossa escola, porque é um simulado. Na prática, o que vai apresentar o resultado final mesmo será o SARESP e o SAEB. E em 2021 tem SAEB no final do ano. SAEB, para quem não se recorda, é a Prova Brasil. Do dia 15 de março a dia 28 de março, então, semana de recesso, e a digitação do gabarito começamos já no dia 22 de março. Ainda não está disponível as planilhas para os professores terem acesso, mas assim que a gente conseguir fechar a primeira parte da prova, eu já estarei enviando as planilhas nos e-mails dos professores de matemática e língua portuguesa, já com a quantidade de acertos, enfim, com a participação dos meninos. Mas nós temos até o dia 10 de abril para fazer essa digitação direto no perfil da sede.educação.sp.gov.br na plataforma SARA, ok? Seguimos para o mês de abril. Em abril, nós temos duas semanas de aulas remotas pelo Centro de Mídias. Isso tudo pode sofrer alterações devido ao recesso que foi antecipado, algumas coisas que serão adequadas ao calendário escolar, que serão compartilhados nas próximas semanas, ok? Então, nós estaremos novamente falando de uma reconstrução do calendário escolar na semana do dia 6, 7 e 8 de abril. E entre os dias 12 de abril até o dia 30 de abril, é previsto a aplicação da primeira avaliação da aprendizagem em processo. Então, essa avaliação da aprendizagem em processo que finaliza o primeiro bimestre, ela já conta nota para o segundo bimestre. É muito importante conscientizar os meninos da participação e da significação ou do significado e da ressignificação dessa prova para a formação deles. Então, essa prova vai determinar os caminhos do segundo bimestre, onde nós diagnosticamos agora e, a partir desse diagnóstico, nós desenvolvemos avaliações e atividades de aprofundamento e recuperação. utilizando a avaliação da aprendizagem em processo, nós vamos, mais uma vez, observar o resultado do primeiro bimestre e passarmos, então, o segundo bimestre trabalhando o conteúdo do bimestre, mais as recuperações e aprofundamentos necessárias conforme o diagnóstico apresentado pelo resultado desses alunos. Então, assim, é uma dinâmica que todo mundo já está acostumado a fazer e, na medida do possível, a gente vai tentando ajudar e tirar as dúvidas dos professores. Por incrível que pareça, é considerado dia 12 do 4 até o dia 16 do 4, semana de estudo intensivo. Então, temos aí uma semana inteira só para trabalhar a recuperação. E essa recuperação entende-se o seguinte, é fechamento de nota, buscar esse aluno que desapareceu, mandar uma mensagem para ele lá no Google Classroom dizendo que ele não fez atividade, que ainda está pendente, que o prazo é até tal dia, aonde foi sua dúvida, enfim. É esse momento de devolutiva dessa semana de estudos intensivos. E, se nada mudar, dia 16 do 4, nós temos um encontro, então, para fecharmos o nosso conselho de classe série do primeiro bimestre 2021. Tudo isso se resume de uma forma muito simples e clara. Nós trabalhamos o ciclo 1 do dia 1º do 2 até o dia 19 do 2 com acolhimento e o caderno do Aprender Sempre. O ciclo 2, nós trabalhamos o dia 22 do 2 até o dia 13 do 2 com o caderno Aprender Sempre, Currículo em Ação, São Paulo faz escola e avaliação diagnóstica. É isso mesmo. O Aprender Sempre, ele engloba todo o ciclo da nossa escola, sendo ensino fundamental e ensino médio. O Currículo em Ação, ele faz parte do Currículo Paulista, ou ele é o caderno, o material do aluno desenvolvido com base no Currículo Paulista. E ele engloba do 6º ano do Ensino Fundamental Anos Finais ao 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais e a 1ª série do Ensino Médio 2021. Tudo isso trabalhando no Currículo Paulista. Ainda no Currículo Oficial do Estado de São Paulo, que é o currículo antigo, que está sendo tirado gradativamente, São Paulo faz escola, é trabalhado no Ensino Médio Regular, 2ª série e 3ª série em 2021. E a avaliação diagnóstica, que teve o início aí, então, no dia 5 de março. Então, o ciclo 2 dos nossos planos, trabalhamos dessa forma. O ciclo 3, que vai do dia 15 do 3 até o dia 1º do 4, Currículo em Ação, São Paulo faz escola e ADE, que é esse último plano que vocês vão começar a postar entre os dias 29 do 4 até 29 de março, até o dia 1º do 4. E o ciclo 4, que encerra o bimestre, que vai do dia 5 do 4 até o dia 15 do 4, focando Currículo em Ação, São Paulo faz escola, avaliação diagnóstica de entrada e semana de estudos intensivos. Todas essas habilidades que envolvem esse tempo, esses temas, esses materiais, precisam ser trabalhados ali. E, se nada mudar, Conselho de Classe Série, dia 16 do 4, conforme a jornada de trabalho dos professores. Então, estamos ali com o nosso quadro de roteiros de estudos, o ciclo 3, que termina dia 1º do 4, indicando os períodos de recesso, onde não foram postados nenhuma aula, onde não houve a necessidade de estar preparando material novo, apenas corrigindo o que já estava atrasado, fazendo as devolutivas do que estava pendente. Então, nós iniciamos o ciclo 3, postando somente o plano 3, que vai Língua Portuguesa e Matemática, do dia 29 do 3 ao dia 1 do 4. Ciências, Geografia e História do Ensino Fundamental nos finais, 29 do 3 ao 1 do 4. Arte, Educação Física, Inglês, Projeto de Vida, Eletivo e Tecnologia, 29 do 3 ao 1 do 4. Com relação ao Ensino Médio, Língua Portuguesa e Matemática, do dia 29 do 3 até o dia 1 do 4. Arte, Biologia, Física, Filosofia, Geografia, História, Inglês, Química, Sociologia, Eletivo, Projeto de Vida e Tecnologia e Inovação, do dia 29 do 3 ao dia 1 do 4. Então, nós temos aí essa dinâmica de postar todos os professores, nesses quatro dias dessa semana, um plano de ensino, cada um de vocês mostrando aí os roteiros de estudo em cima do que é necessário ser trabalhado para esses alunos nesse período. Agora, 13 minutos de reunião, já se passaram, né? E nós vamos falar sobre o relatório Feirão das Eletivas, primeiro semestre 2021. É isso mesmo. É muito importante que todos os componentes curriculares do João Gonçalves Barbosa conheçam o relatório das eletivas do primeiro semestre. Esse relatório é baseado nos trabalhos apresentados e realizados pelas professoras e professores do nosso projeto de vida. Ali, então, alguns professores encaminharam para mim os relatórios de sondagens dos projetos de vida dos nossos alunos e também a escola, por iniciativa da equipe gestora, realizou um Feirão das Eletivas com uma pesquisa realizada dentro do Google Forms, onde os alunos tiveram a oportunidade de indicar seu projeto de vida. Então, fazendo esse cruzamento entre os relatórios apresentados pelos professores do projeto de vida mais o Feirão das Eletivas da escola, eu apresento para vocês agora o resultado final do Feirão das Eletivas da escola estadual professor João Gonçalves Barbosa. O que são eletivas? Pode englobar temas diversos, como, por exemplo, empreendedorismo, ética e cidadania, olimpíada de conhecimento, teatro, comunicação não violenta, mediação de conflitos. Essa parte de mediação de conflitos é muito interessante, porque nós apresentamos um problema e o aluno constrói, um agrupamento de alunos constrói a solução para esses problemas. É muito bacana. Como as eletivas podem ser escolhidas pelo aluno a cada semestre, a ideia é que, de acordo com as opções oferecidas pela escola, o aluno participará da definição do conjunto das eletivas por meio de pesquisa apresentada em evento específico, denominado Feirão dos Eletivos. Então, é isso que a gente está falando que aconteceu através do formulário do Google Forms e da sondagem feita pelos professores do projeto de vida. Tem como objetivo, as eletivas têm como objetivo proporcionar ao aluno uma interação com diversos conhecimentos que podem ser utilizados pelo resto da vida, além de interessar pelo diferente, conhecer novos rumos e alterar seu projeto de vida. Então, a qualquer momento desse projeto de vida, quando o professor que trabalha a eletiva começa a mostrar os direcionamentos e o que é desenvolvido dentro da proposta que o aluno se dispôs a participar, esse indivíduo, esse ser humano, esse cidadão que está em formação, ele começa a identificar se ele realmente está apto e tem o objetivo e o sonho de continuar naquela área que ele pensou que seria de uma forma e ele encontra que não é. Então, a ideia da eletiva é que ajudar esses alunos a encontrar caminhos diversos ou novas possibilidades que ele não tem necessidade de ficar preso somente naquilo. Então, as eletivas também funcionam como uma matéria obrigatória. Todas as escolas devem ter a aula, mas o tema a ser trabalhado nela é de orientação do professor que elabora o conteúdo com os alunos. Então, todo o conteúdo das eletivas precisa ser elaborado com os alunos. É muito importante trabalhar essa construção dos temas com os alunos, porque a ideia é que eles sejam os precursores dessa transformação de conhecimento. As competências das eletivas são bastante interessantes. O componente curricular eletivo busca desenvolver as seguintes habilidades Tomada de decisão no nível pessoal, acadêmico e social Valorização do conhecimento e capacidade de aprender ao longo da vida Pensamento crítico e criativo Autoconhecimento, autocuidado, autoestima, autoconfiança e autoeficácia Empatia, colaboração, responsabilidade, estadunia Elaboração e gestão de projetos Abertura a novas experiências Ou seja, diante de todas essas competências necessárias Que são trabalhadas dentro dessas habilidades O professor da eletiva, assim como todos os outros Ele tem uma responsabilidade muito maior ainda Do que os professores de língua portuguesa e matemática, ciências, biologia Enfim, por quê? O professor de matemática, o professor de português e dos demais componentes Já tem um repertório pronto, uma sequência de habilidades e objetos de conhecimento a serem trabalhados De forma que é determinado por um currículo As eletivas não As eletivas, elas serão construídas a partir do desenvolvimento das aulas Visando um objetivo final E esse professor que está com essas eletivas Ele precisa ser muito flexível Ao ponto de diagnosticarem todas as aulas Se aquilo está sendo positivo para a formação dos seus alunos Se aquilo está atingindo a formação que aqueles alunos desejam Se aquilo está sendo, de fato, eficaz Para que esse aluno entenda a importância da empatia A importância da responsabilidade O seu papel na sociedade E tudo isso, por exemplo, baseando-se na construção de projetos Ou pensando em soluções para melhorar a vida das pessoas E até mesmo a deles De repente, a gente pode estar aí construindo Uma iniciação científica dentro das eletivas Por que não? Estimular esses alunos a fazer pesquisas de preço de mercado De cesta básica Podendo o João Gonçalves ser, por exemplo Um instituto de pesquisa dentro da rede estadual Onde os alunos das matérias deletivas Têm a frequência de ir até o supermercado E pesquisar o preço do arroz Então dá para trabalhar isso em economia Tudo isso é muito importante ser pensado e analisado Para que o projeto deletivo funcione Então a responsabilidade desse professor É ter essa flexibilização de trabalho com os meninos Para que a cada dia possa evoluir com a sua aula Então não existe um repertório pronto Esse repertório é construído coletivamente E vai sendo alterado de acordo com os resultados que são obtidos As áreas deletivas são divididas em quatro partes Em quatro áreas do conhecimento Linguagem e suas tecnologias Matemática e suas tecnologias Ciências humanas e sociais aplicadas E ciências da natureza e suas tecnologias Gente, é muito importante gravar essas novas siglas Porque essas siglas nos acompanharão Por um ciclo de 10, 20 anos E elas fazem parte da BNCC Desde o ano de 2017 Então, linguagem e suas tecnologias Que é arte, educação física Língua portuguesa e inglesa Nós vamos chamar de LGG Matemática é só matemática Então nós vamos chamar de MATE Na verdade é matemática e suas tecnologias Enfim, tecnologia está envolvida em todas as áreas Mas matemática é MATE É a única que caminha sozinha Ciências humanas e sociais nós vamos envolver Filosofia, sociologia, geografia E filosofia, acho que eu já falei Filosofia, sociologia, geografia, história São as quatro bases das ciências humanas e sociais Que fazem parte do CHS E ciências da natureza Que é ciências no ensino fundamental Biologia, física e química Dentro do ensino médio Isso nós vamos chamar de CNT Essas são as áreas do conhecimento É muito importante você ter esse domínio Porque nós vamos a cada dia mais Simplificando Às vezes ficar falando o tempo todo Linguagem e suas tecnologias Nós vamos falar LGG Matemática, nós vamos falar MATE Ciências humanas e sociais A gente pode chamar de CHS Enfim, são siglas que ajudam Na organização de documento Na organização de planificação Enfim, são siglas que nos permite Uma visualização cada vez melhor Dos arquivos, documentos E uma leitura específica Dentro dessa dinâmica gigantesca De conhecimento que a gente precisa ler O tempo todo Está aqui, para quem tiver o interesse De conhecer o formulário Que os alunos participaram dentro do feirão Por esse QR Code, por esse link Você consegue fazer uma navegação Dentro desse formulário Para que você entenda Como foi feita Essa dinâmica de escolha E na sequência A gente começa então A falar sobre os dados Recolhidos pelos nossos alunos Então, o início da atividade Foi no dia 22 de fevereiro Às 7 horas da manhã E o término No dia 19 de março Às 17 horas Total de alunos que participaram 238 Então, nossa escola hoje Tem em torno de 576 alunos Nós tivemos ali uma participação De 238 estudantes Alunos participando Desses 238 Que participaram do feirão Efetivamente Deixando seus recados Que a gente vai estar lá vendo no final Eles escolheram 33% da escola 33% Representam e escolheram Linguagens e suas tecnologias Então, linguagens e tecnologias Vem aí com destaque Em primeiro lugar Em segundo lugar Nós temos então Ciências da Natureza E suas tecnologias Com 24% E em terceiro lugar Matemática e suas tecnologias Com 23% E ciências humanas E sociais aplicadas Com 20% Então, hoje nós podemos Identificar que o João Gonçalves Ele é muito homogêneo Ele é bastante Homogêneo Mas Com um pouquinho A mais ali De Língua portuguesa Mas Matemática Ciências da Natureza E Ciências humanas Praticamente Em empate técnico Então, é muito importante A gente ter essa noção De que nós estamos trabalhando Por mais que a gente Queira fazer esse agrupamento Nós temos ali A escola Dividida em quatro partes E é A responsabilidade nossa Trabalhar Essas individualidades Ter essa sensibilidade Para identificar Melhor Então, esse quadro Que a gente está vendo agora É um quadro geral Da escola E ao longo Dos próximos slides A gente vai Esmiuçando Cada uma dessas áreas Bom Em ciências Ciências humanas E sociais Nós tivemos Um total Dos 238 De 56 alunos Que indicaram Que a sua área De conhecimento Para a construção Do seu projeto De vida Ela é baseada Em ciências humanas E sociais Dentre esses alunos Eles indicaram Que é muito importante Para eles Muito importante Extremamente importante Para eles Trabalhar Cartografia Básica 31% Desses estudantes Que participaram Da pesquisa Que participaram Do feirão Indicam Cartografia Básica Como base Para o desenvolvimento Do seu projeto De vida 25% Indicam Indicam Ciências humanas Para o ENEM 14% Indicam Grandes guerras Mundiais E mitologias Gregas E aí O restante Ali vai Em torno De 5% 2% E até mesmo Algumas Eletivas Que não houve Indicação Nenhuma Então é muito Bacana Ter essa noção Os professores De ciências Humanas E sociais Entenderem Que os nossos Alunos Têm Uma curiosidade De 31% Por cartografia Básica E também Querem participar Do ENEM É muito interessante Isso Tanto que o ENEM Vem em segundo lugar Em relação A cartografia Logo Nós começamos A observar Em torno Das aulas Que já aconteceram Com os nossos professores De geografia Que tem feito Aulas online Talvez existiu Por trás Uma política De mostrar A importância Da análise De mapas A questão De entender A cartografia Para quem tem O interesse De estar fazendo Estar fazendo Turismo Estar fazendo Suas viagens Conhecendo o mundo Então está aí A importância Dessa visão Cartográfica Que os meninos Têm E a gente pode Trabalhar dentro Da cartografia Desde as grandes Navegações Até os dias Atuais Onde o homem De repente Sai do planeta Terra E vai conhecer O resto Do universo Está aí A cartografia Para salvar A nossa Ciência Humana E social Levando Esses meninos Cada vez Mais longe E prosperando Para falar Um pouquinho De ciências Da natureza E suas tecnologias Nós temos 39% Dos nossos alunos Dos 67 Alunos Que indicaram Ciências Da natureza E suas tecnologias Como a base Para a construção Do seu projeto De vida 39% Acha Que para construir O seu projeto De vida Eles precisam Conhecer Zoologia Não me pergunte De onde eles Tiraram isso Mas eles Eles entendem Que a zoologia Vai fortalecer A construção Do projeto De vida Deles E isso É muito bacana Em algum momento As nossas Professores De ciências Tanto do ensino Fundamental Quanto as Professores De biologia Do ensino Médio Trabalharam Essa questão De fauna Com os nossos Alunos Então Eles se Identificaram Muito com Essa questão Da zoologia E talvez De repente Até a questão Do conhecer a zoologia Encaminhe Esses meninos Esses alunos Esses futuros cidadãos Para um mercado De trabalho Voltado a parte De veterinária Enfim Tudo isso É muito bacana E aí a gente Conta com esse Apoio de vocês 39% Identifica a zoologia Como base Para a construção Do seu projeto De vida 21% Entendem E querem E tem o interesse De estudar Ciência das cores Olha que interessante Isso Aí A gente pode Trabalhar Até articular Entre ciências Da natureza E suas tecnologias E arte Que envolve Também Esse estudo Das cores As sensações Que são causadas 13% Indicam Transformando Lixo Em arte Olha a consciência Ambiental Dessa galera 13% Ciências Transformando Lixo Em arte E aí A gente tem 12% Pensando em química Orgânica É fantástico Gente Fantástico Tudo isso Sempre voltado Para essa parte Da construção Socioambiental Essa preocupação Com a natureza Muito bacana Muito bacana Mesmo E a gente conta Com os nossos professores Da área de ciência Da natureza E suas tecnologias Para que possam Cada vez mais Enriquecer Esse portfólio De projeto De vida Dos nossos alunos É importante Olhar Para esses dados Que não só O professor De letiva Caminha sozinho Construindo a letiva Pelos sonhos Dos alunos Mas que todos Os outros componentes Curriculares São bases Para o desenvolvimento Do projeto de vida Dos meus alunos Então É essa forma Que a gente Precisa olhar Para esse novo Componente curricular Que ao contrário De ser um componente Aleatório Jogado Como algumas pessoas Indicam Ele é um componente Que vem para fazer A união De todos os outros Componentes Olhando sempre O projeto de vida Desse estudante Não é interessante A gente poder olhar Hoje e pensar Que de 67 alunos Que participaram Da pesquisa De um total De 238 39% Deles Acredito Que zoologia É a parte Principal Para a construção Do projeto de vida Deles Então A gente já fica Pensando Como fazer Como desenvolver Os meus planos De aula Como pensar E como trazer Novas ideias Para que eles Entendam O funcionamento Da zoologia E o que essa Matéria O que esse Componente O que essa Eletiva O que esse assunto Pode fazer Para transformar A vida deles E a sociedade É muito bacana Nós vamos Para a linguagem E suas tecnologias Absurdamente 94 alunos Que participaram Dos 238 94 Indicaram Linguais E suas tecnologias Como parte Da construção Do seu projeto De vida Desses 53% Acreditam Fielmente Que leitura E produção Textual É base Para a construção Do seu projeto De vida Gente É impressionante Ali você tem 53% De um agrupamento De quase 100 pessoas Que entendem A importância Da leitura E da produção Textual Na sua vida Tá aí Resultados Já Dos nossos professores Que vem caminhando Com os nossos Alunos Desde o sexto ano Os professores Que estão No ensino médio Já colhendo Os frutos Que foram plantados Tanto no João Quanto em outras escolas Que são professores Que trabalham Nas duas redes E que hoje Tem o privilégio De estar com esses alunos No fundamental E também estar Com esses alunos No médio Entender Que esse 53% É reconhecimento Do trabalho Que você Professor Faz dentro Da sala de aula É reconhecimento Olhar para uma escola E pensar Que existe Num agrupamento De 578 alunos Um total De 238 Comprometidos Em participar De tudo Que é proposto E desses Nós temos 53% De um agrupamento De 94 Que diz Eu quero Estudar Leitura Interpretação De texto Gente Eu se eu fosse Professor de português Eu estaria Extremamente emocionado E feliz Porque isso É um reconhecimento Do meu trabalho 15% Entende Que laboratório De redação Para o Enem É fundamental Para o desenvolvimento Do seu projeto De vida E 10% Quer mexer Com o teatro Sempre ali A galera Conveio artístico E o teatro Ele engloba Tudo Interpretação Postura Comportamento Música Dança É tudo envolvido Dentro do teatro Que a gente pode Trabalhar Desde a história Do teatro De como surgiu A gente pegar Aqueles movimentos Da França Aquelas frases Polêmicas Que as pessoas Desejam merda Para o outro E na verdade Merda é sinal De sucesso Dentro do mundo artístico Justamente pelo fato Das carroças Enfim Tudo isso aí É maluquice Do coordenador De vocês Mas a gente vai Entendendo Toda essa dinâmica Para poder chegar No ponto principal Que é a importância Dos professores De linguagens E tecnologias Arte Educação física Língua portuguesa E língua inglesa Trabalhar Essa leitura E produção textual E todos os outros Obviamente Ciências Ciências humanas Ciências da natureza Matemática Sempre focando Nessas leituras E Com as aulas virtuais Tem se lido muito Tem se produzido muito Coisa que dentro Da sala de aula Nós praticamente Vemos muito pouco Mas Vemos bastante Mas não tanto Quanto estamos vendo agora Dando uma continuidade Tem uma divisão De 7 4 4% 4% Ele dominou um pouquinho E aí tem 1% De todos ali Mas tem aí descrito Para que vocês acompanhem Pelas cores Matemática Nós temos É um orgulho Falar que 43% Dos 65 alunos Que indicaram Matemática Como base Para a construção Do seu projeto de vida 43% Acreditam Que jogos matemáticos Fazem parte Da construção Do seu projeto de vida Gente Isso aí Representa o seguinte A matemática experimental Aquela matemática Que põe a mão na massa Que suja a mão Que vai para o campo De batalha Que cria cenários Nos jogos virtuais Que nós conhecemos hoje Que a gente fala Jogos matemáticos A gente fica pensando Poxa Vamos fazer Campo minado Vamos fazer Trilha do conhecimento Coisas assim Não gente Esses jogos matemáticos Que esses alunos Estão vendo E pensando hoje É aquele Free Fire É o gráfico De um jogo Tudo isso É matemática Para eles E eles conseguem Se identificar A partir disso Então hoje nós temos Do sexto ao terceiro ano Do ensino médio Do sexto ano Dos anos finais Ao terceiro ano Do ensino médio 43% Indicando jogos matemáticos Como um principal assunto Para a construção Do seu projeto de vida 26% Acredita que matemática Para o Enem Vai ajudar E mudar a sua vida 9% Matemática básica 8% Matemática financeira Olha isso gente 8% Querendo trabalhar Matemática financeira Perdão Então a gente já pensa assim Poxa galera Entende o funcionamento Da matemática Entende a questão Dos jogos Que a matemática Está dentro Desse mundo virtual Que é criado Entende A necessidade Da evolução A partir de tudo isso Entende A matemática básica Como necessidade De construção E obviamente O Enem Que junta Tudo isso E leva Esse cidadão Para a faculdade Então está aí Essa responsabilidade Para que a gente comece A visualizar isso Dentro das nossas aulas E incorporando Isso Do financeiro Do jogo Do básico Do Enem Para que a gente possa Fortalecer Esse projeto de vida Dos nossos alunos No ensino fundamental Sexto ano Então A eletiva campeã É Leitura e produção textual Como vocês podem ver No sétimo ano Nós temos então No sétimo ano Nós também temos aí Leitura e produção textual Como a mais votada A mais indicada Pelos alunos Dessa turma Do sétimo A, B e C No oitavo ano Nós temos Zoologia Como a eletiva Mais votada Sendo que A área de ciência Da natureza Dominou Os oitavos anos Então A gente já consegue Identificar os resultados Da escola Poder observar De onde vem Essa dominância De quais turmas Nós estamos falando Que mais se interessam Por essas áreas O nono ano Ele ficou Bastante dividido Mas língua portuguesa Mais uma vez Dominou Com língua Leitura e produção textual Na primeira série Do ensino médio Houve um equilíbrio Gigantesco Mas português Saiu na frente De novo Com leitura e produção textual Na segunda série Do ensino médio Português dominou E em segundo lugar Nós temos aí Ciências humanas E sociais E na terceira série Do ensino médio Nós temos também A leitura e produção textual Então Tudo isso é muito importante Para que vocês tenham Uma análise De dados Essa análise De dados Nós podemos pensar Na seguinte forma As mensagens Que os nossos alunos Passaram Óbvio que eu não vou Ficar lendo tudo Mas eu vou ler Algumas mensagens Aqui até Para que vocês Entendam Como se chegou No relatório Ao final E da importância Que toda essa escolha E toda essa participação No feirão Teve na vida Desses estudantes Desses alunos Que participaram Então Nós temos ali O Nicolas Blanco Do sexto ano A Que diz que Ainda não sei O que dizer Nunca tive matérias De eletiva É uma experiência nova Achei legal a ideia Mas ainda não sei O que dizer E as expectativas Então Veja bem É novo Para esse aluno Que chega no sexto ano Então Como é novo É muito importante Mostrar para eles Detalhadamente Quais caminhos Eles vão estar seguindo Outro aluno Do sexto ano Que é a Vitória Cristina de Souza Oliveira Ferreira Ela disse o seguinte É que no quinto ano Não tinha eletiva E também era Ensino remoto Chegou 2021 Pensava que ia ser Melhor que 2020 Mas não foi o caso Sobre as eletivas Eu achei o tipo De ensino Que explica bem Só que o problema Que fala rápido demais Mas tirando isso Muito legal Eletivas E vai ser bom Para o futuro Então ela já está Pensando ali Poxa Falou rápido demais Eu não sei Se ela está mencionando As aulas do centro De mídias Se o professor De letiva Já fez alguma Video chamada Com ela Enfim Ela espera ali Que isso melhore O futuro dela A Sofia De Rico Ela diz Que gosta muito De matemática Apesar de não ser Uma matéria Que irei usar Muito com a profissão Que irei escolher Que será veterinária Então tem ali Bastante coisas E outros comentários Dos nossos alunos Agora do sétimo ano A educação A educação é fundamental Para a construção De qualquer ser humano As expectativas São de uma educação Capaz de transformação De quem a recebe E é voltada Para a realidade atual A mensagem Do Vitor Lucas Ferreira Martins Do sétimo ano Ainda no sétimo ano O Luan Pantaleão Ele acredita Que a matéria eletiva Ajude muito A decidir Sobre tudo Na vida E que Para que ele possa Pensar antes De executar Seja o que for Que ele queira fazer A Maísa Ela diz Que espero Aprender bastante Em eletivas E que eu entenda As atividades Eu escolhi fazer Ciências E natureza Pois é minha Matéria favorita Aí jogando A responsabilidade Aos professores De ciência Da natureza A Vitória Luísa Ivo Maciel Do oitavo ano Ela diz Que a natureza Tem muito A ser estudada Acho que não sou A única Que pensa assim Giovanni Henrique Bezerra Do oitavo ano A minha expectativa É a construção De um futuro melhor Através da educação Obter conhecimento Para conseguir chegar Onde eu quero Focando nos meus estudos Gente Tem muita coisa bacana Eu fiz uma divisão Dos oitavos E dos nonos O Emerson Do nono ano Ele diz Que estou feliz Com a oportunidade Espero terminar Com mais Repertório Intelectual O Emerson É um dos nossos Alunos Candidatos A Embraer Já está estudando Para Embraer Desde o sexto ano E a gente Conta com vocês Para ajudar Esse aluno Na realização Do sonho dele Eu nunca A Júlia Simões Eu nunca tinha Feito as eletivas Ainda Pois estudava Em escola municipal Espero que seja bom Aí a Stephanie Bergosini Da Costa Do nono B Espero que me ajude A determinar Se é essa área Que desejo Para a minha profissão Então tem tudo isso Essa dinâmica E tudo isso Os professores Do projeto de vida Já recolheram Tem os relatórios Quem tiver interesse É só mandar um e-mail Para esses professores Que a gente já tem Os quadrinhos De quem é Professor de cada turma Para que você Possa ter esse acesso Ana Beatriz Mendonça Tenho muita dificuldade Em matemática Quero melhorar isso E saber o básico Das maiorias das contas Então olha para você ver Ela já vê a eletiva Como algo que ajude Ela a desenvolver As contas No ensino médio A Isabela Maelle Diz o seguinte Da primeira série Espero aprender Coisas novas Que me ajudem A fazer cursos E até mesmo faculdade Então já começa ali Um pouco mais focado João Pedro Sena Do primeiro C Eu espero que Nessas aulas de eletiva Que virão no decorrer Do ano Sejam inesquecíveis Incríveis E que melhore O meu conceito Sobre o meu futuro profissional Olha isso gente Olha a responsabilidade Que eles jogam para a gente Na segunda série A Marília Gabriela Ainda do terceiro A Acredito que além de obter aprendizado Vai ser divertido De aprender algo tão interessante O relatório final Do feirão Realizado no formato digital Pela plataforma Google Forms Os estudantes foram estimulados A refletir sobre suas trajetórias Através da leitura De um resumo De cada área Do conhecimento E na sequência Selecionar A que melhor Se identifica Ao final O aluno é convidado A deixar uma mensagem Sobre sua expectativa No estudo da eletiva Com o intuito De indicar os rumos Que serão seguidos Pelo professor da turma Na elaboração do projeto Que será preparado A partir dessa análise Outra característica Importante Na finalização Desse processo Foram os relatórios De sondagem Realizados pelos professores Da disciplina Projeto de Vida Que possibilitaram Um material detalhado Sobre os objetivos Dos alunos Da escola estadual Professor João Gonçalves Barbosa Ao finalizar a atividade De pesquisa Observa-se a participação De 283 alunos Que correspondem O que corresponde A 49% Das matrículas ativas Na data de encerramento Da atividade Que ocorreu Entre os dias 22 de fevereiro A 19 de março Então 49% Dos nossos alunos Participaram Desse feirão Outra característica A ser apontada Foram as divisões De escolhas Que correspondem A 20% De interessados Na área de ciências Humanas e sociais Aplicadas 24% Em CNT 33% Em LGG E 23% Em MAT Dados Que reforçam Equilíbrio Na comunidade escolar Atendida Ainda ao analisar Os dados Da pesquisa É possível Identificar Que os alunos Matriculados Nas turmas Do sexto Sétimo E nono ano Do ensino fundamental Nos finais E das três turmas Do ensino médio Primeira, segunda E terceira série Priorizam a leitura E produção textual Como eletiva Ideal Para consolidar As bases Do seu projeto de vida Já a turma Do oitavo ano Acredita Que zoologia Na área de ciência Da natureza Seja a eletiva Ideal Após análise Desse relatório O professor Em parceria Com os alunos E gestão Farão a construção Das eletivas Visando garantir Maior adequação Aos projetos De vida Analisados Aqui a gente tem Uma integração Entre currículo paulista Gestão das eletivas Então Todo procedimento De como trabalhar As eletivas Sempre focando Que o currículo paulista É no ensino fundamental Anos finais E na primeira série Do ensino médio E o currículo oficial Do estado de São Paulo É trabalhado na segunda série E a terceira série Então Do dia 8 de fevereiro Até o dia 5 de maio De abril Tem uma dinâmica Do dia 22 de fevereiro Até o dia 19 É só seguir as setinhas Ali Nessa arte Que você vai entender O passo a passo Até o dia 16 do 4 Quando a gente faz O conselho Para finalizar Então a nossa reunião Agradeço mais uma vez A participação De todos Aqui comigo No chat E também No percurso formativo O link Para responder A nossa lista de presença E o percurso pedagógico Está aqui Basta clicar nele Ou apontar a câmera Do seu celular No QR Code E participar Com a gente Dessa construção Do conhecimento A escola Professor João Gonçalves Barbosa Na pessoa do professor coordenador Agradece A participação De todos E para não perder O hábito J.G. Barbosa Eu faço parte . . . . Obrigado.